Eu me chamo Roberto Luiz, tenho 50 anos de idade, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar e apesar de ser treinado para salvar vidas, quando eu cheguei na Universal, a minha vida precisava ser salva pelo Espírito Santo. Eu cheguei com depressão, eu cheguei com a vida sentimental destruída, vindo de um casamento que tinha acabado, tinha problema de saúde. Então eu sofri com depressão, quando eu cheguei na igreja eu tinha vindo de um casamento destruído, eu tive que procurar um médico para me ajudar, tomei remédios controlados para eu sair dessa situação. Então esse momento que eu vivi em depressão foi muito difícil para mim, porque eu não acreditava mais que eu podia vencer. Até o trabalho me afetou muito, eu tinha dificuldade para trabalhar, ia para trabalhar e não conseguia trabalhar. Mais ou menos uns seis meses que eu tomei remédio controlado para controlar esse momento que eu estava vivendo, difícil na minha vida. Estou na corporação desde 1990, então eu pertencia ao Corpo de Bombeiros e lutava para trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Bombeiro é treinado para prestar um socorro, então meus companheiros sempre me ajudaram a levar esse socorro e trabalhar em prol da sociedade. Quando o senhor coloca uma farda, só tem que honrar aquela farda. E eu pedia muito a Deus para me ajudar, tentar levar esse socorro às pessoas que precisavam. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha vários cheques devolvidos. Meu nome não estava limpo na praça, meu nome estava sujo, eu não conseguia pagar aquilo que eu devia. Como eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu não acreditava que eu poderia ser feliz novamente, que eu poderia encontrar uma pessoa para ser feliz. E foi assim que eu cheguei na Universal. Após eu ter chegado na Universal, frequentei a reunião da terapia, fui liberto desse problema que eu achava que eu não poderia mais ser feliz. Hoje eu sou transformado, sou abençoado, sou feliz, sou bem casado, tenho uma família abençoada. Eu tenho 14 anos de casado. Minha esposa é uma mulher de Deus, uma pessoa que me apoia, me ajuda muito e eu sou muito feliz. Hoje eu faço parte de um programa, do programa UFP, Universal nas Forças Policiais, e esse programa leva a assistência a todos os policiais, aos militares, às forças de segurança que dependem de ter essa transformação, ter uma vida transformada, uma vida abençoada. E graças a Deus, esse programa, nós estamos levando essa mensagem de fé, de esperança e ajudando outros policiais, outros militares que precisam desse apoio. E eu sou grato à Igreja Universal do Reino de Deus, que abriu as portas quando eu mais precisava, me acolheu, me atendeu e abençoou a minha vida. E é através da fé que eu venci todos esses problemas, confiando nele e perseverando na fé.